O Divino está acompanhando uma operação da Polícia Civil que está cumprindo em 19 mandados de busca e apreensão contra servidores públicos. Divino, muito bom dia para você. Bom dia, Aloares. Bom dia a todos que estão ligados na Record TV Goiás. Pois é, Aloares, a Polícia Civil Goiana descobriu esse esquema de corrupção dentro da agrodefesa. Os funcionários da agência estariam se utilizando do acesso que eles têm ao sistema para inserir ali de forma irregular dados sobre bovinos, registros de cabeças de gado. E aí foram cumpridos 19 mandados de busca e apreensão contra empresários e também produtores rurais em diversas cidades goianas e também na cidade de Barra do Garças, no Mato Grosso. Nós vamos conversar com o delegado Cleibio Januário, da Delegacia de Repressão a Crimes contra a Administração Pública, que vai trazer mais detalhes para a gente da operação Falso Rebanho. Delegado, boa tarde. Como que agia esse grupo criminoso? Boa tarde, boa tarde, Aloares. A Polícia Civil, em parceria com a Agrodefesa, identificou servidores, então servidores da Agrodefesa, que estariam inserindo dados falsos. E foi descoberto de mais de 6 mil saldo virtual, cabeça de gado, no sistema da agrodefesa. Esse saldo, então, era repassado para alguns proprietários rurais que lidavam com comércio, transporte de animal, para que pudessem acobertar, então, a origem ilícita dos animais que eles, em tese, estariam comercializando. Então, os mandados foram cumpridos hoje na casa desses ex-servidores, e também desses proprietários rurais e empresários que estavam utilizando desses documentos, desse saldo fraudado, para acobertar a origem ilícita daqueles animais. A gente está falando de produtores rurais, pessoas que também trabalham com leilão, compra e venda de gado. Isso, são proprietários rurais que têm uma propriedade rural, mas que trabalham com transporte, tem dois proprietários que têm leilão, que comercializa gado. Então, eles se utilizavam desse saldo virtual para acobertar a ilicitude de alguns animais que eles comercializavam ali. Então, o objetivo agora é identificar se esses animais eram roubados, furtados, se vieram clandestinamente de outros estados, sem o pagamento de tributos. Então, o objetivo da investigação agora é descobrir a origem e destino desses animais e concluir a investigação. A polícia apreendeu celulares, computadores, a investigação continua. Quais crimes aí, por quais crimes esses empresários, esses produtores rurais podem responder? Os indícios são de crimes de inserção de dados falsos em sistema informatizado, corrupção, porque esses servidores, eles recebiam, então os servidores recebiam propina, pagamento indevido para inserir esses dados, e associação criminosa. E hoje foi apreendido computadores, celulares, em uma residência foi apreendido mais de 800 mil reais em cheques, em outra 30 mil reais em espécie. Então, a gente vai também verificar a origem desses cheques, desse dinheiro, que pode auxiliar na conclusão dessa investigação. Agradeço o delegado Cleibio Januário, vou pedir agora para chegar aqui mais junto da gente, o presidente da Agrodefesa, o José Ricardo Caixeta. Presidente, boa tarde. Esses funcionários já não fazem mais parte do quadro de funcionários da Agrodefesa? Não mais. Eles eram servidores comissionados, cedidos pela Prefeitura de Carmo do Rio Verde, para prestarem serviços administrativos. Eles se usaram de login e senha para poder fazer inserção desses dados dentro do nosso sistema. Mas o nosso sistema é um sistema inteligente, é um sistema muito dinâmico, e nós temos uma coordenação de inteligência que monitora essas movimentações. Quando identificado pelos nossos fiscais, de imediato foi comunicado à Polícia Civil, que também instaurou esse processo de investigação que culminou nessa operação hoje. A Agrodefesa, o Estado como um todo, empenhados para combater esse tipo de fraude, não é, presidente? Esse tipo de fraude nós monitoramos, temos equipe que faz essa monitoração dentro do sistema. Como eu já disse, nosso sistema é um sistema muito moderno, e nós não podemos aceitar esse tipo de situação para não prejudicar a nossa economia. O Goiás é um Estado que tem o agronegócio muito forte e com importância econômica para nós, então nós não podemos permitir esse tipo de situação. Porque quando o gado é inserido de forma irregular no sistema, deixa de recolher tributo. Além de fragilizar também a nossa defesa sanitária. Mas nesse caso foi apurado imediato e não trouxe nenhum prejuízo sanitário. Agora os prejuízos econômicos e fiscais estão sendo apurados. José Ricardo Caixeta, presidente da Agrodefesa, obrigado pela entrevista. Oloares, os mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas cidades de Goianésia, Aragua Paz, Goiás, Faina, Minasul, Rubiataba, Carmo do Rio Verde e também Barra do Garças, no Mato Grosso. Isso coloca em xeque aquele debate, ou melhor, ressuscita aquele debate sobre os servidores comissionados com informações privilegiadas. Há poucos dias nós mostramos aquela operação do Detran ali, que tinham servidores comissionados no Seretrans fazendo rolo, agora na Agrodefesa também eram comissionados. Está passando da hora de deixar informações confidenciais, informações mais sensíveis, somente a cargos de servidores concursados, o que aí a responsabilidade é maior. Diante disso, Divino, que medidas foram tomadas na Agrodefesa para evitar que fraudes como essas continuem acontecendo? Quais medidas estão sendo tomadas, presidente, na Agrodefesa para evitar que fraudes como essa se repitam? Pode aproximar, por favor. A partir desse monitoramento e dessa situação que foi pontual, nós evoluímos nosso sistema. Hoje, esses servidores administrativos não mais acessam áreas dentro do sistema que permitam esse tipo de movimentação. O nosso sistema hoje está muito mais seguro do que na época onde foi cometido esse crime. Volto com você aí no estúdio, Loares. Obrigado, obrigado.